Olá você investidor, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, você que pensa em montar uma empresa relacionada à construção civil eu te apresento a Construtor União, que é um sucesso. Além de estar em quatro estados, a Construtor União vem crescendo muito no estado de São Paulo, né? Lugar onde a gente começou todo esse trabalho e nesse estado a gente tem muitas obras em andamento. Se você quer ser um dos nossos franqueados, se você quer trabalhar com a Construtor União, eu te convido a conhecer a nossa fábrica de sonhos com engenharia, arquitetura, aprovação de crédito internacional e jurídico, nós somos especialistas em criar mídias diferenciadas e transformar o seu consultor de negócios num profissional midiático, dando aos seus clientes a possibilidade de desenvolver projetos mesmo compactos com closet de banheira e atender de médio a alto padrão. Nós somos uma empresa especialista na modalidade TM Construção onde possibilita você ajudar os seus clientes a escolher o lote e construir a casa própria. Se você quer saber mais, entre em contato com os números abaixo e venha ser o próximo franqueado. A Construtor União está guardando o seu contato. Construtor União, você sonha, nós realizamos.